Pra quem não sabe, né, a Ruby Ocean teve um escândalo de copiar uns designs de um pessoal aí... Mas eu sempre fiquei confusa. Se eu fosse roubar um look, por que eu não roubo um design bom? Passada. Já é roubado mesmo? Rouba de um estilo está bom. Passada. Também tem a Ruby aqui hoje. Eu acho muito engraçado, porque tem a drag robô e a drag que roubou. Já pode trocar o nome de Ruby pra Roubei. Dallas. Você me transformou. Ver você insistentemente imitando a Dilma foi a primeira vez que eu me identifiquei como alguém de direita. Doida pra te tirar. Inclusive, isso aqui foi que eu enfiei minha mão no cu da Dallas e aí... Ah! É ae lá! É ae lá!